Temos algumas opções para você começar a polir. Claro, a primeira ideia que vem na cabeça, se você acompanhou o blog do Arguile, a primeira ideia é a politriz, é a polidora, é a máquina, é a Dremel na verdade. É uma Dremel. Eu tenho uma aqui, porém eu não vou utilizá-la, porque vai respingar em todo lugar e eu não achei a pecinha certa para fazer um negócio aqui, que põe aqui, que faz... Não achei, não achei. Temos várias opções para utilizar para que você consiga polir o seu poderosíssimo Arguile. Por quê? Tem muita gente hoje que compra Arguile anodizado. Se a anodização, os Arguilacionais, CNC, Regal, King, Marajá, se for de qualidade, anodização, se for dourado, sim, você pode polir. Se for prata, você deve polir. Mas como eu amo tradicionais, e você eu sei também ama, porque eu recebo muitas mensagens Ai, não cai, não cai, não cai, me xinga, é top, top, meu neves. Vamos te ensinar a fazer de um modo mais certo, prático e rápido. É aquela polida rápida, aquela rápida polidinha. Temos alguns produtos que você pode utilizar. A primeira coisa que você não pensa na cabeça é a massa número 2 de polir de carro. Essa massa número 2 é um pouco mais cara do que tudo que eu vou mostrar aqui hoje. Mas ela funciona muito bem, ela tem uma aderência muito boa e ela promove um resultado muito bom também. Porém, eu não vou utilizá-la agora, por quê? Eu quero fazer de um jeito mais fácil, mais prático e mais barato pra vocês. Temos também alguns tirarriscos de carro, que também serve pra polir, serve pra você dar aquele chamego, que também é muito bom, mas também não tem um custo tão barato. Um custo intermediário é o Mr. Strong, tipo eu, tá ligado? Muita sensualidade e força no seu brilho. Que é uma pastinha que você encontra em todos os lugares. Ela vem em uma quantidade concentrada, patrocina nós, que eu gosto muito. Mas também ela não é tão assim, mais tão barata, não rende tanto quanto o que eu vou mostrar aqui agora. Eu vou polir ela com um líquido de polimento para metais, certo? Pode ser o polibril que eu tô usando aqui, pode ser um Kaol, pode ser um braço. Esse aqui é o mais barato, é o mais fácil de achar. Você acha de R$7 até R$11 algum líquido de polidez, certo? Então eu vou mostrar pra vocês como eu faço, o jeito mais simples, mais rápido e mais prático, pra que você possa polir. Se quiser pagar mais bom brilho também, a gente tá aqui cobrando um negócio. Temos nossa Stem opaca e sem brilho. Você pode utilizar algumas coisas que são simples. Ou algum papel de polimento, ou alguma estofa, ou algodão. Mas hoje, hoje, exatamente hoje, eu utilizarei paninhos. E paninhos todo mundo tem, na casa da sua mãe também tem, na casa de todo mundo tem paninhos. Paninhos são belezas do mundo pra você polir o seu arguilho. Vou pegar nosso líquido de polir, que vazou na porra toda já, já que... É poeira, viu? Porque tá limpo, viu? Colocarei uma quantidade até generosa no nosso pano. Vocês estão vendo aqui que ele tá bem opaco, bem tranquilo. Vou começar lá a parte de cima. Muita gente gasta o braço, gasta, mano, força física pra poder fazer isso. Vai com calma. Se tiver um pano adequado, um pano mais áspero, um pano mais... Um pano mais áspero mesmo, pra poder poli-lo, já resolve. Se você quiser fazer um polimento melhor, um resultado melhor, mais brilhoso ainda, você pode lavar o seu arguilhantes. Buxinha, detergente, ou se quiser algo a mais, com a buxinha, a parte macia da bucha, lógico, com sapólio. Tá certo? O líquido resolve bastante. Mas, quando vamos fazer o... Ah, vamos pra rolê agora. Vamos fazer assim. Então eu vou começar aqui, ó. Tô dando aquela... Vocês manjam o que é isso, né? Aquela lustrada. Vamos começar aqui, daquela lustrada. Daquela passadinha. Olha aqui, olha como brilha. Nossa, já brilha. Hum, que delícia. Cara, uma dica muito boa que eu vou dar aqui, que eu esqueci de falar antes, é tirar o respiro. Porque o respiro, ele atrapalha quando você for girar, pra alcançar outras partes do arguilha, na verdade. Então, respiro de lado e vamos continuar. Dá o fast forward aí. Tô fazendo com o método mais barato e mais simples pra vocês poderem fazer em casa, na verdade. Porque se for fazer a pule da monstra, eu aconselho você a usar o Mr. Strong aqui, ou uma cera de pule carro. Porque ele deixa um resultado muito melhor e muito mais branco, muito mais lindo e saboroso no seu arguilha. Fala uma porra, mas tá a mesma coisa. O que você faz depois? Você vai pegar um pano pra você dar um acabamento no seu arguilha. Que nem sempre é um acabamento. Você vai ver como ele tá. Se ele tiver muito ruim ainda, você continua polindo pra que tenha o resultado esperado. Então, eu vou pegar um outro paninho, mais macio, limpo. Sem os resquícios do polidor de metais que a gente passou agora. E vamos lá, polindo. Vamos lá, lustrando. Absoluto. Lindo e maravilhoso. Olha como ele tá. Você é louco, a primeira passada que você era no pano seco já fica descronto. Olha isso. Olha a diferença disso aqui com o encaixe do prato. Que eu não poli, não passei nada. Então a gente continua polindo, dá aqui a lustrada, passa bem nos detalhes, passa bem em tudo. Essa é a parte que é a que existe mais no seu braço. Por quê? Qualquer resquício, qualquer vestígio, qualquer sobra do material que você usou pra polir, ela vai sair agora. Ela vai deixar seu arguilha mais brilhante agora. Então, essa parte de limpar ele, deixar ele brilhando de verdade, é o que vai dar a diferença no resultado do seu arguilha. Tá certo? Vou fazer agora uma coisa diferente, só pra vocês poderem ver que realça o brilho. Vou usar aqui a pasta de polir, uma pasta agora e não um líquido de polir, porque o líquido ele tira muito mais superficial do que realmente tem no metal. Então vou usar a pastinha de polir. Tem que ter cuidado com a pasta, porque a pasta ela deixa nas ranhuras do seu arguilha, ela deixa a marca branca. Direto acontece isso e você só vai conseguir tirar ela com um container, alguma coisa do gênero. Pastinha de polir no seu paninho de novo e vamos lá. Não sei se vocês vão conseguir ver a diferença do que isso faz. Olha a sujeira que fica. Tava bem diferente antes, tipo, o pão tava quase limpo. Agora com a pasta, ele fica muito mais sujo, ele tira muito mais impureza do seu arguilha, ele tira muito mais sujeira do metal. A pasta é meio esfoliante, né? É, tipo, ela é como se fosse um esfoliante. Isso mesmo, Silveira! Vem cá, ô Lula do José! Já dá uma diferença absurda, tipo, na sujeira que saiu e ele já estava limpo antes, estava brilhando antes. Então vamos lá. Continuamos aqui, absoluto, lindo, maravilhoso. Voltamos com o pano seco, limpo. Tá vendo? O pão tá limpo. Tá sujo, mas tá limpo. Não sei se vai dar pra ver na luz, mas ao vivo vocês vão poder ver a diferença que isso vai acarretar. Dá pra ver? A parte de cima foi feita com a pasta de polir e a parte de baixo não poliu ainda. Então olha a diferença que dá. E olha a cor do pano. Então vamos continuar. Aqui, absoluto, aquela polidinha, maravilhosamente. Olha isso. Parece armadura de ouro do mu, né? Porque o mu de Ares, o Ares é melhor. Lembrem-se sempre disso. Como ele, mano, reluz, na luz, reluzente do universo. Então aqui nós tínhamos um camanja igualzinho ao que a gente acabou de polir, sem o tratamento, sem a polida. E do lado, o que a gente acabou de dar rápido. Foi rápido a polida, não foi nada detalhado, nada específico. Mas olha a diferença. Puta que pariu. Eu acho que você consegue muito bem, ficar com um arguilh muito top, muito bonito, muito melhor que aquele seu amigo que vai pagar 3 mil reais no setup. Você consegue causar muito mais. Olha essa polida. Foi simples, foi tranquilo. Usamos materiais baratos, usamos coisas simples pra poder limpar. Lógico, lógico, lógico. Tudo vai do seu carinho, do seu cuidado pela sua arguilha.